Com a aproximação do mês de dezembro, é chegada a hora de deixar tudo com mais luzes, com mais vida, devido à época mais iluminada do ano. Em Santa Cruz do Capibaribe, não é diferente. É que a edição de 2023 de Natal Encantado será iniciada. O lançamento oficial da edição deste ano aconteceu na última terça-feira, dia 21, na série da CDL do município. Diversos pontos de toda a cidade receberão decorações natalinas, como árvore gigante, projeções mapeadas e diversos outros atrativos que estarão na programação do evento. A terceira edição do Natal Encantado de Santa Cruz do Capibaribe acontecerá de 2 de dezembro a 6 de janeiro. O vice-prefeito Elinho Aragão falou com a nossa equipe de reportagem e contou um pouco das novidades que terão na edição deste ano do Natal Encantado. A gente chega com grandes novidades. São 10 polos de animação, este ano com o incremento da Vila Gastronômica, a Vila dos Duendes, a Vila do Biscoito, que são locais que as famílias e turistas que vêm para Santa Cruz vão brincar, vão gostar e vão ter um momento de descontração durante o Natal Encantado todo. Mas assim, é muito gratificante fazer um evento desse pote para o povo de Santa Cruz e em sua terceira edição com grandes novidades para todos que vão lá visitar de 2 de dezembro a 6 de janeiro. O vice-prefeito Elinho Aragão também destacou a relevância do Natal Encantado na economia do município. Nós temos, além de um mês que já é forte para o comércio, nós temos aí um incremento de 20% a mais no comércio varejista, no total. Nós esperamos esse ano aí um impacto econômico de 8 milhões de reais, geração de emprego, geração de renda, onde as famílias de Santa Cruz, aproximadamente entre turistas e visitantes, 100 mil pessoas por semana são esperadas para esse grandioso Natal Encantado aqui em nosso município. E também a vinda das pessoas que poderão estarão na feira no modo centro e também poderão à noite aí vir desfrutar do Natal Encantado e conhecer aí toda essa belíssima estrutura que está sendo oferecida a Santa Cruz e toda a região. Sim, não tenha dúvida. A feira já é na sexta, nós recebemos aproximadamente 140 mil pessoas por semana durante essas feiras grandes de final de ano. E aí é uma opção que eles têm a mais para que Santa Cruz, eles possam ficar, usufruir o sábado e domingo, a própria sexta-feira à noite, para ficarem com sua família aqui e usufruir do Natal Encantado 2023 com todos os seus atrativos. O prefeito Fábio Aragão comentou sobre a consolidação desta comemoração natalina na cidade. O Natal Encantado, terceira edição, mais do que consolidado, uma festa que não é só Santa Cruz, é toda a região que vem para cá. E a gente está muito feliz com essa edição, vai ser a edição mais bonita. Dia 2 de dezembro está todo mundo convidado, vem-te embora para o Natal Encantado e a gente também vai mandar ônibus para os bairros, para buscar o pessoal, para fazer uma grande festa. É uma celebração do amor, da fraternidade, é o nascimento de Jesus Cristo que a gente comemora e a gente quer fazer uma grande celebração. Vai movimentar o comércio, lanchonete, mototáxi, salão de beleza, o comércio local, tudo é movimentado. E quem ganha é o povo com uma grande celebração como essa, a iniciativa começou na nossa gestão e que a gente quer que continue para sempre aqui em Santa Cruz. Então o evento aí, comparado também ao São João, tem um impacto muito positivo aí na economia e no bem-estar também da população. A gente estima que nós vamos investir 2 milhões de reais, a gente estima que vai movimentar 8 milhões no comércio. São mais de 400 mil pessoas que vão passar por aqui durante os 30 dias de evento. Então a gente faz o investimento, mas isso volta para a cidade e não tem como não fazer o Natal. A gente sabe que está em crise, os municípios estão em crise, mas a gente vai com a economia ali, juntando ali para tentar fazer e vamos fazer o Natal. É uma festa da cidade, é uma celebração, é uma alegria das famílias, é a maior festa da família aqui de Santa Cruz e a gente quer celebrar isso com muito carinho, começando dia 2 de dezembro. Já Bruno Bezerra, presidente da CDL Santa Cruz, reforçou o destaque que o Natal Encantado tem não só no município, mas em todo o estado. Olha, a gente fica muito esperançoso com o lançamento do Natal Encantado, porque a gente tem pesquisas na CDL que mostram que com o Natal Encantado a gente tem um incremento de entre 20% e 22% na economia do varejo local. Você cria um fluxo muito interessante de pessoas, você tira as pessoas de casa para ir para a rua, já que a cidade fica toda muito bonita, você cria todo um clima favorável para os negócios. E mais do que os negócios, você cria um clima favorável para a cidade em si, para a qualidade de vida da cidade, já que o espírito natalino afloresce isso. A gente vive num mundo hoje de guerras espalhadas por várias partes do mundo e o espírito natalino é muito importante agora, não só para fomentar a economia, mas para trazer essa parte boa do ser humano também. Bruno, voltando para essa parte da economia, as feiras agora no Moda Center estão sendo realizadas na sexta-feira, que já pega ali o final de semana. Então, passa também a ser um atrativo para que os clientes que estão lá no Moda Center possam permanecer na cidade e conhecer o Natal Encantado. Exato, é realmente um bom atrativo, a gente já viu isso com relação às cidades que ficam no entorno. A gente recebe um fluxo muito grande de turistas das cidades vizinhas que vêm a Santa Cruz, porque a gente tem hoje, eu digo a você, tirando o Garanhuns, que é o grande Natal de Pernambuco, maior até do que no Recife, depois é o de Santa Cruz. A gente tem hoje um dos melhores natais do interior de Pernambuco. Então, isso é muito bom, porque você começa a criar um fluxo de pessoas que vêm para cá, que consomem, alguns ficam até em hotéis, mas jantam, que almoçam. Então, isso é muito importante para a nossa economia. Por fim, vamos agora acompanhar um pouco do projeto do Natal Encantado 2023. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto